I'm 21, but I never had a clue I'm hanging here just to try and play it cool I'm 21 This is the light Give it up for the kid Eating good, getting lit Living like feeling rich Oh, I Why me wear the white Oh, my Oh, my Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês alguns DIYs E mostrar o que tem dentro da minha mochila personalizada Da Min's Bags, vem comigo O primeiro DIY que eu tenho pra ensinar pra vocês Se chama Lace Up Tops E aqui tá super em alta, acredito que aí também E é muito simples de fazer E você vai precisar de corinho Uma tesoura pequenininha E eu não sei exatamente o nome disso Mas eu acho que são tipo arruelas de metal E são próprias pra roupa, tá? O próximo passo É muito simples, você só precisa Medir direitinho com uma régua Ou com uma fita métrica Onde você quer colocar os seus furinhos Então eu tô fazendo isso com a régua mesmo E marcando com uma caneta preta E eu fiz com bastante atenção Pra um lado ficar bem igual ao outro Com a tesoura eu literalmente Furei a minha blusa No ponto que eu marquei Pra eu colocar as taxinhas No pacotinho que eu comprei Vieram além das argolas Mais duas peças Uma é tipo um tubinho de metal E o outro parece uma pilha também de metal Que é pra facilitar o processo De você botar as perninhas das argolas pra dentro Eu falando assim Não dá pra entender direito Mas olha as imagens Mas se caso o seu kit não vier com isso Você também pode colar com cola quente Como eu tô lhe mostrando as imagens Ou com uma cola especial de tecido O que for mais fácil de você encontrar Quando tudo estiver pronto O último passo é você passar sua fita Entre as argolas E pra elas não soltarem Pra fita não soltar Eu fiz um nozinho Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo No final da fita E o resultado final ficou assim E eu simplesmente amei essa blusa Eu vou usar demais E ah, todos os looks que eu tô usando nesse vídeo Vão estar lá no blog Então vai lá conferir E todos os detalhes da mochila Vão estar no final do vídeo O próximo DIY é muito legal E muito fácil de fazer Você vai precisar de uma jaqueta E alguns patches E tá super em alta usar patches em roupa Então eu acredito que muitos de vocês vão gostar Os que eu comprei Eles já são termocolantes E vocês conseguem achar eles Em vários sites, tá gente? Ebay Eu posso botar lá no blog Alguns que eu gostei na internet E basicamente você só ajeita Atrás da jaqueta Do jeito que você quer Pode colocar na frente também Depois você vai vir com uma toalhinha seca E vai passar o ferro por cima Por aproximadamente 20 segundos Tcharam! Tá colado Eu acho que dá um detalhe super legal Naquela sua jaqueta antiga Essa por exemplo Que eu tô usando Tem mais de 5 anos, gente Ah, e eu esqueci de avisar Agora, a partir de hoje Eu sempre vou fazer um por trás das câmeras Lá no Snapchat Então vai lá checar Pra conferir todas as novidades É Jenny Maia Muita gente Quando eu coloquei uma foto no Instagram De coisas essenciais Que eu levo pra escola E pra estudar Me pediu pra fazer O que que tem na minha mochila Um vídeo assim, né? E eu decidi adicionar essa parte Nesse vídeo Porque pra quem não sabe Essa minha mochila que eu tô usando Também é personalizada Ela é da marca Means Bags E eu achei essa ideia incrível De você conseguir personalizar uma bolsa Porque eu sempre quis fazer isso E ela é muito simples de fazer Eu vou ensinar como eu fiz a minha No final do vídeo Mas agora Vamos focar no que que eu levo Dentro da minha mochila A primeira coisa que eu levo É claro que é a minha carteira Porque eu preciso de documento, dinheiro Coisas assim, né gente? A segunda é a minha chave do carro Porque Senão eu fico a pé Depois eu sempre levo alguma bebida Nesse caso aí Eu tô mostrando uma água Eu amo beber água Tem gente que não gosta Mas eu adoro Outra coisa que eu sempre levo É uma pastinha pra colocar Folha Papéis que os meus professores me dão Porque eu odeio perder coisa, gente Uma coisa que eu tenho amado ultimamente É o meu planner Eu tô anotando tudo nele Tá me facilitando muito a vida E eu falei um pouquinho dele No meu penúltimo vídeo Então eu vou deixar aqui Se vocês quiserem assistir Eu tô fazendo essa cara, gente Porque eu perdi meu estojo No meu último vídeo Quando eu fui gravar Aí eu tô usando do ano passado Outra coisa, é claro São os meus cadernos Porque Eu tenho que anotar a matéria E a última coisa que eu sempre levo É o meu iPad Tem professores que são meio chatos E não deixam usar em sala Então por isso que Eu tenho que levar os cadernos Mas Eu adoro fazer anotações no iPad Se vocês quiserem um vídeo De aplicativos que eu uso Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar fazer Já que a gente tá falando de tecnologia Eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz a minha mochila Foi nesse site Means Bags E nesse site, gente Não tem só mochila Tem várias bolsas diferentes Mas vocês sabem Pela minha compulsão Por mochilas Então Eu escolhi esse modelo E a que eu escolhi É com aba, tá? O que eu adorei Foi a possibilidade De eu mudar todas as cores da mochila Tanto da tampa Quanto do corpo do bolso E também a possibilidade De eu botar Pendura e calho Mudar o fecho Eu nunca tinha visto isso Pra bolsas Se vocês souberem Alguns sites Passar isso pra sapato Me deixem os comentários Aqui embaixo Porque eu preciso saber E a Means Bags Também tá oferecendo Um cupom de 5% de desconto Pra quem usar o meu código Que eu vou deixar aqui embaixo Então Pra quem gosta de desconto Tá aí Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De dar gostei aqui embaixo Se inscreve Se você ainda não é inscrito E todos os looks Com todas as outras informações Que eu usei nesse vídeo Vão estar lá no blog Então vai lá checar E não esquece De me seguir nas redes sociais Beijo